gravando então estamos aqui acompanhando o Rio Tietê voltando lembra? um tempo atrás a gente esteve aqui tablado, fiz um vídeo tudo seco legal? agora estou fazendo outro para mostrar para vocês que período de chuva aí está voltando, legal olha só olha que incrível isso aqui também, é um asfalto que estava todo dentro da água quer dizer, quando voltar a água você pode vir nessa linha reta aqui tranquilo que você não tem buraco isso eu vou mapear para quando eu vim nadar aqui entendeu? olha o carro aí, dá para vir lavar o carro aqui também o sabão de fogo não pega nada ali a Vivi atrás injuriada querendo ir embora só porque é minha folga hoje e eu moro nesse lugar louco esse lugar perfeito melhor que isso aqui meu irmão só floripo só Florianópolis e olha lá paisagem louca rio Tietê tá bom? água limpa sem cocô uhul sem cocô, tá? tá perfeito isso aí sinalizando aqui sinalizando aqui tá plato de Pereira e Barreto praia cor de sol logo lá isso aí falou galera tá perfeito? tá perfeito? tá perfeito